Rosângela, como que estão os números de Covid em Piuí e como será o plantão deste final de semana? Nós tivemos mais de 400 casos notificados durante uma semana, que foi do dia 19 ao dia 26, que geralmente a gente verifica uma semana, e nós tivemos 240 casos positivos, sendo 178 a primeira vez que teve Covid, e 61 que repetiram, que tiveram novamente. Então, assim, o alerta nosso é que as pessoas se cuidem, né? Se estão com... Isso aqui, Roseli, a gente fala o seguinte, esses casos que foram e buscaram teste, e as pessoas que não buscaram, que estão com subnotificação que a gente fala. Então, assim, as pessoas que têm algum sintoma, que acham que às vezes não é um resfriado, ou é uma gripe, está chovendo, né? O tempo muda, as pessoas às vezes resfriam, pode esperar que pode ser um Covid, né? Então a gente pede que as pessoas se cuidem, né? Façam o teste, que verifiquem se é isso mesmo, que isolem, né? Porque a gente não sabe, eu repito isso todas as vezes, a gente não sabe quem está do lado da gente, se vai ser como a gente está, né? Às vezes você não tem poucos sintomas, não tem nada, mas às vezes uma pessoa que tem uma comorbidade, ela pode ficar mais grave, internar e às vezes até ir para a UTI, né? Certo. Rosângela, o importante, então, é que as pessoas que tiverem, que tiverem qualquer um dos sintomas, seja uma febre, uma tosse, com corpo ruim, tem que procurar o seu PSF, não é? Tem que procurar, pessoal, porque a gente tem que saber o que é que tem, né? Se é uma... A gente sabe que os casos estão leves, né? A gente sabe que tem poucas internações, mas a gente tem que preocupar por isso, né? Tem casos que ficam mais graves, né? Que precisa de internações, tem casos que estão na UTI, né? Nós tivemos, nós temos um caso que está na UTI em Passos, nós tivemos um caso de óbito, e a Regional de Saúde notificou esses últimos dias aí, mais de 20 casos internados na UTI de Passos. É muito importante o uso da máscara em aglomeração e também o uso do álcool, né? Com certeza. O uso do álcool, ele não poderia sair da nossa rotina. Ele tem que existir. É o que protege a gente. O uso de álcool e o uso de máscara. Principalmente o pessoal que trabalha na saúde, o pessoal que trabalha diretamente com o público, que use máscara, mas para proteger mesmo, né? E se proteger, né? Proteger as pessoas que estão do lado e se proteger. E nós teremos aí o final de semana de festa virada do ano. Quais os postos que estarão, vai ter algum posto, um PSF de plantão? Nós, amanhã é um ponto facultativo, né? E nós vamos deixar o PSF José Martins, que é no centro da cidade, nós vamos deixar aberto de sete da manhã às 17 horas, com o plantão de dois médicos. E os outros PSFs, né? As outras pessoas que queiram, que precisem de ir até uma unidade de saúde, que procure o PSF central, que é o José Martins. Todos os PSFs vão estar sendo atendidos nesse local. É um plantão mesmo que a gente colocou. É um plantão mesmo que a gente colocou.